Presidente da Câmara Municipal de Terezina, vereador Geo Valencar, ao lado do superintendente da Saad Sul, Alip e também do prefeito Terezina e demais vereadores. Presidente, uma destinação de emendas também da sua autoria com a ajuda do então doutor Pessoa, quando foi deputado. O que representa para as famílias do parque rodoviário essas casas? Bom dia. Representa não só a casa em si, mas principalmente a dignidade dessas pessoas que foram afetadas por essa tragédia. Fico muito feliz em poder participar não só com a emenda, mas de estar fazendo parte de um governo que tem essa sensibilidade de poder estar ajudando essas pessoas, dando maior dignidade e cumprindo o papel do gestor que é cuidar das pessoas. Como você falou de sua emenda, presidente? Nós colocamos na época 100 mil de emendas, o doutor Pessoa também era deputado, colocou também 100 mil. Você acredita na nova realidade da habitação para o município de Terezina a partir desse marco? Acredito não só na habitação, no transporte, na educação, acredito que isso é o início de uma grande gestão. Acredito não só na habitação, não só na habitação, acredito que isso é o início de uma grande gestão.